Fala galera! Hoje é dia de CityTour de compras, longo ali na frente. E o que? E o que? E o que? Você tem a kiss de vídeo? Olá! 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 Estou de bobeira com esse preço aí! Vamos fazer um CityTour, mas antes a gente vai comer porque a gente está morrendo de fome. E a gente vai mostrando aí. Muitas compras! Muitas compras! Muitas compras! A gente é muito rico, a gente é muito rico aqui! Muito rico! Olha a quantidade de moto que tem nesse lugar! Caramba, muito maneiro! KFC é o tamanho do KFC, gente! Jesus! Olha que beleza de sainha nos meninos! Esse negócio está estranho! E o KFC também! E a sainha também! A sainha também! Estamos aqui no campo de fute! Edição! E a sainha também! A sainha também! Estamos aqui no campo de fute! Que bom! Uma oficina hume! O templo dos macacos tá cheio de bandido, tudo maculminado com o Zé Pequeno, eles vêm e roubam tudo nosso, não é Thaís? Bande ladrão. Bande ladrão, desde criança, até os pequenos, os pequenos são os aviãozinhos, vou mostrar pra vocês. Tchau.